E aí galerinha, primeira passada pronta, sequinha, agora nós vamos entrar com a segunda de mão. E logo depois seria o trabalho no tecido para reforçar, mas nós não vamos mais utilizar o tecido. Eu vou mostrar para vocês o que a gente está utilizando agora para fazer o reforço do nosso trabalho. E aí Bom galerinha, finalizando aqui a nossa segunda de mão. Certo, o próximo passo aqui seria entrar com o tecido depois que secar. Antes da gente fazer esse trabalho que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou passar uma esponjinha nele aqui, só para tirar os calombos que ficarem. Não é para deixar liso não, é só para tirar mesmo possíveis calombos. Não é para deixar liso não, é só para tirar mesmo possíveis calombos. Se tiver sequinho, a gente vai entrar com o trabalho feito com essa fita aqui. Para quem não conhece galera, essa aqui é a fita telada. Ela vai substituir o reforço do tecido que a gente faz, fazia. Qual que é a vantagem dessa fita? Preço e bagunça. E você pode trabalhar com ela colocando quantas camadas você quiser, intercalando sempre com o cimento. Entra com uma, entra com o cimento, entra com outra, porque essa fita é super barata. Beleza? O processo que a gente faz nela é o mesmo da fita crepe que a gente faz no início. Reveste todo o vasinho com essa fita e entra com o cimento. Certo galerinha? Pessoal aí que não conhece, que quer fazer um teste em seus trabalhos, eu vou deixar o link dessa fita para você comprar ela utilizando a nossa página. Só clicar no link e você será direcionado lá e pode adquirir aí, comprar a sua fita e testar aí nos seus trabalhos aí. Certinho galera? Segue aí.